Oi, pessoal! Hoje vamos listar aqui 5 filmes que têm um potencial para te deixar totalmente sem rumo. É claro que isso é uma coisa super pessoal, já que duas pessoas que assistem ao mesmo filme têm reações completamente diferentes, né? Porque não há unanimidade na arte. Bom, mas uma coisa é certa, os filmes que nós separamos aqui vão mexer com você de alguma maneira, isso é certeza. Vamos à lista? Eu sou Letícia Sobral e esse é O Tempo Me Diz. Antes, só um recadinho. Se você gosta dos vídeos que a gente produz aqui, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, é claro. E ativa o sininho para receber notificação quando chegar um vídeo novo. O primeiro filme dessa lista é Vai e Veja, de 1985, dirigido por Ellen Climont, um diretor russo que fez apenas 6 longas. Vai e Veja é considerado por muitos o melhor filme de guerra já feito e inspirou O Filho de Saúl, filme húngaro que levou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 2016. Uma das razões para Vai e Veja ser tão perturbador é o realismo bruto com que as situações são mostradas. Vai e Veja mostra a invasão de uma aldeia na Bielorússia pelo exército nazista, quando Flória é obrigada a abandonar sua família e se juntar aos combatentes da resistência. Uma das grandes coisas do filme é o desenho de som, que funciona como se reproduzisse a escuta do garoto. Esse recurso, em poucos segundos, coloca você no lugar do menino, que luta para escapar de rajadas de metralhadoras e bombas que explodem o tempo todo. Outro ponto que chama a atenção nesse filme é justamente a interpretação de Alexei Kravitchenko, o ator adolescente que faz Flória. Como as filmagens duraram nove meses, é possível notar sua aparência se transformando ao longo do filme, o que é bem impressionante. Então é isso, vá e veja, porque esse é um dos filmes mais impressionantes que eu já vi. Depois volta aqui e conta pra gente o que achou, porque é realmente imperdível. O filme está disponível na plataforma Belas Artes à la Carte, com legenda em português. O segundo filme dessa lista é O Sétimo Continente, de 1989, dirigido por Michael Haneck, diretor austríaco de A Fita Branca e Amor. Seus filmes costumam nocautear a plateia, mas o interessante aqui é que O Sétimo Continente é o seu primeiro longa-metragem e narra os últimos anos de uma família austríaca composta por George, um engenheiro que trabalha em uma grande empresa, e sua esposa Anna, um oftalmologista. Ambos vivem conformados com a aparente imutilidade da vida, até que a filha deles, Eva, finge que foi acometida por uma cegueira misteriosa. A família decide então se mudar para a Austrália, depois de ver um anúncio em um outdoor. Inclusive, nos primeiros 20 minutos de filme, você vai reparar que toda essa rotina é mostrada em planos fechados, em uma espécie de preparação para um culto religioso. Raneck conta que escreveu esse roteiro depois de ler uma notícia no jornal sobre uma família comum que foi levada a cometer um ato extremo e inexplicável. que eu não vou contar aqui para não dar spoiler. O terceiro da lista é Não Matarás, filme de 1988, dirigido por Krzysztof Kieslowski. A trama não poderia ser mais simples. Um jovem delinquente assassina friamente um motorista de táxi e é defendido na justiça por um advogado idealista e inexperiente. Para quem tem um pouco de pessimismo correndo nas veias, Não Matarás é um filme necessário. Concebido como um dos episódios do Decálogo, série inspirada nos Dez Mandamentos Bíblicos realizados por Kieslowski para a televisão polonesa no fim da década de 80, Não Matarás chamou a atenção de Stanley Kubrick, que declarou que Kieslowski possui a rara habilidade de dramatizar suas ideias, em vez de apenas falar sobre elas. Se há um discurso, ele ocorre mediante a ação dramática da história. Ninguém está contando ao espectador o que está acontecendo, pois lhe é conferido o poder da descoberta. Essa é uma habilidade tão deslumbrante que você nunca percebe como as ideias surgiram. É só bem mais tarde que você compreende a profundidade com que elas tocaram o seu coração. Não Matarás ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes e está disponível no Telecine Play. O quarto filme dessa lista é Gosto de Cereja, de 1997, o filme mais minimalista e desesperador do diretor iraniano Abbas Kiarostami, que faleceu em 2016. O longa acompanha o senhor Badir, um homem de 50 anos que percorre de carro a periferia de Teherã, à procura de alguém que possa enterrá-lo depois que ele se matar. Várias pessoas entram em seu carro, um soldado, um estudante de teologia, um operário e um taxidermista, quando então escutam um pedido em comum. Mas todos o recusam, pois carregam fortes objeções religiosas em relação ao suicídio. Sobre o filme que Arostami disse uma vez em uma entrevista. Nós temos uma porta que podemos abrir a qualquer momento, mas nós escolhemos ficar. E o fato de termos essa escolha é, penso eu, pela bondade de Deus. Deus é bondoso porque nos deu essa escolha. O filme é sobre a possibilidade e a escolha de viver. A vida não nos é forçada. Gosto de Cereja ganhou a prestigiosa Palma de Ouro em Cannes no ano de seu lançamento. E apesar de ser um filme denso, não é longo. Tem apenas 99 minutos de duração. Está disponível no Telecine Play. E o quinto e último filme dessa lista é Os Renegados, de 1985, da diretora Agnes Varda, ou Agnes Varda, como vocês preferirem. No inverno, no sul da França, uma jovem é encontrada congelada em uma vala. Através de flashbacks e breves depoimentos, ficamos sabendo como foram seus últimos dias vagando sozinha pelas estradas e cruzando com homens e mulheres que tentam dar um rumo à sua vida. Nessas idas e vindas, ela fuma rachis com um desconhecido numa casa abandonada, se apaixona por um operário africano, arruma um emprego cuidando de cabras, renque-se à cara com uma velha e recebe uma oferta para fazer filmes pornôs. Os Renegados é um filme pesado e, embora tenha o potencial para te deixar bem desnorteado, não deixa de ter o toque de doçura característico da diretora. O filme Ganhou Leão de Ouro no Festival de Veneza está disponível no Telecine Play. E se você gosta da Agnes Varda, veja também o vídeo que a gente fez sobre Cléoda 5 a 7. É só fuçar aqui no canal. Bom, essa é a nossa lista com cinco filmes que vão te deixar sem rumo. Eu vou colocar os links dos filmes aqui na descrição do vídeo, então vai lá, assiste e depois conta para a gente o que achou. Se você tem algum filme que te deixou desnorteado, conta para a gente aqui nos comentários que filme é esse. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e se puder e quiser, dá uma força para a gente lá no Apoia-se. Beijos e até a próxima. O quarto filme dessa lista é Gosto de Che... Gosto de queijo? Gosto de cerveja? Gosto de cerveja?